Oi pra você que acompanha as redes sociais do Instituto Federal do Amazonas e está começando mais uma edição do Minuto e Fã. A Diretoria de Desenvolvimento de Educação Básica, por meio do Núcleo de Formação Continuada de Profissionais do Ensino, disponibilizou o Guia de Cursos Online de Formação Continuada 2020. O material tem como objetivo apresentar aos servidores do IFAM um catálogo de cursos à distância gratuitos e online. O guia prioriza temáticas pertinentes à prática docente e ao momento da Covid-19. São cursos que podem ser realizados durante todo o ano de 2020. O Guia de Cursos Online de Formação Continuada está disponível no portal do IFAM. Olá! Como vocês devem ter acompanhado aqui nas redes sociais e no portal, o IFAM tem contribuído no combate à Covid-19. Além da produção e doação de máscaras de proteção facial aos profissionais da saúde e doações de alimentos às instituições filantrópicas, o Instituto também tem atuado no campo da pesquisa. Esta semana, a professora e geógrafa Maria Angélica Petrini, do Campus Humaitá, publicou três mapas que buscam entender como ocorre a propagação da Covid-19 no Amazonas. Os mapas apresentam um número de casos confirmados, proporções de casos por 100 mil habitantes e a densidade dessas proporções. A partir dos mapas, é possível observar que o transporte fluvial é um dos principais meios de propagação da Covid-19 no Amazonas. Ficou interessado em mais informações sobre os mapas? Todo o conteúdo está disponível na página do Campus Humaitá, que está aparecendo aqui na sua tela. Olá, servidor do IFAM! Já fez a sua inscrição no curso de Iniciação ao Serviço Público? Não? Então corre que ainda dá tempo. O curso foi elaborado pela Diretoria de Educação à Distância e está disponível na plataforma Escola Virtual, na página da EAD do IFAM. O curso é dividido em 12 módulos e tem cargo horário de 150 horas. Quer saber mais informações sobre o curso? Acesse a página da EAD no site do IFAM ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao lado. Até o dia 15 de junho estão abertas as inscrições de propostas para o processo seletivo de cursos de extensão na modalidade Educação à Distância. Cada proposta deve apresentar um curso com um cargo horário de 40 ou 60 horas. As propostas devem ser submetidas via formulário com o link disponível no edital. O preenchimento é feito apenas com e-mail institucional. Cada proposta selecionada irá receber uma bolsa nos valores entre R$ 1.100 e R$ 1.300. O edital é destinado para professores do IFAM. Para mais informações, acesse nosso portal. Apresento mais uma oportunidade aos professores do IFAM. É o edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa Científica Aplicada à Inovação Tecnológica, o PADCIT. O objetivo do edital é financiar pesquisas voltadas à área de inovação tecnológica. E se você, professor, se interessou por mais essa oportunidade, você tem até o dia 18 de junho para submeter a sua proposta. Se você quer saber mais sobre o PADCIT e outras oportunidades, acesse o site do IFAM, www.ifam.edu.br. O IFAM prorrogou até o dia 30 de junho a suspensão parcial do calendário acadêmico. E a Pró-Reitoria de Ensino disponibilizou consulta ao plano de retorno às atividades. São dois questionários direcionados aos servidores. As contribuições podem ser feitas até o próximo domingo, 7 de junho. Os links da consulta estão disponíveis no e-mail institucional e no portal do IFAM. Essa semana aqui em Manaus, houve a reabertura do comércio de atividades não essenciais. Mas a gente espera que você esteja tomando os cuidados necessários para evitar o novo coronavírus. Se for sair, use máscara, continue usando o álcool em gel e lave bem as mãos com água e sabão. Mais notícias sobre nossos campos e reitoria você encontra no portal do IFAM e também nas nossas redes sociais. Um bom final de semana a todos e até a próxima edição do Minuto IFAM. Até mais! Tchau!